Não faz isso, não faz isso Não faz isso, não faz isso Oi gente Não faz isso, não faz isso Caraca, nem pra avisar, cara Cara, o Sete, ela tá falando da roupa dela, olha a roupa dela Olha só, eu puxei um ratinho Vou filmar você Olha a roupa dela Vira! Tá ruim? Tá ruim Não, gente Pra ir pra ruim, sem condições Pra ir pra ruim, sem condições Mas eu vou passar na minha casa Quero mais um enxame